Obrigado pelos 14 meses, ele falou, manda um salve imitando o Juqueira Ih, é o que, Fion, trabe? A salve aí, Cetão, forehead, valeu pelos 14 meses, senhor Bom, banheiro o Deer, não vai dar pra testar ele então, tem 5, é de Lux Posso pegar o Fiddle ou o Graves ou picar pra alguém, mano, vou pegar a Graves, velho Lux de Flash e Ghost, mano, esse cara ficou 15 barra 0 na passada, vamos nem criticar Tá, o que eu posso esperar desse jogo, hein, mano? Que a Lux carregue, mano, ela ficou 15 barra 0 na partida passada, né, mano? Ele vai lançar a Brava e eu preciso tomar cuidado com esse Lessin, mano O cara tá com o boneco mais fácil do League of Legends, mano Não é só ele acertar o Qzinho em mim que eu morro Se eu desviar, nós dá um caldo nele E Graves tem que ser folgado nível 1, galera, ó Ó, já pinga aqui nos caras, sai da base Vambora Ô, pô, não queria bater nele não, foi mal, não queria bater não, é só ficar de boa Vamos, família! Tá maluco, doidão? Ai, ela errou, cara Tá bom, mas tá bom Jogo bom é esse aqui, mano, é isso Tem que ser folgado nível 1 de Graves, mano Tem! Três participações Três killsia no caça de tesouro Já ganhou um gold, ó ele Você não é assim, Kenzie? Eu sou pior do que você imagina, rapaz Toma Ó Ó Nanami Matou o W Uh! Baby! Uh! Caramba, velho Vai lá, Luxinho, faz seu papel agora O cara acha que eu sair e você mete bronca lá, rapazão Ô, base Ó lá, Luxinha Mesmo a Lux tá passada, mano O cara pega a pressão mid e mid e dá um Romy O nick do cara, mano, é Quero Cat Cat Eu chuto que ele já foi monocatarina Então ele sabe dar o Romy O cara dá o Romy de Lux Eu nunca vi isso O Sengit tá descendo O bot tá pressionado Esse dragão, ele é meio ruim, viu? Esse dragão que ele tá fazendo Ah, que isso, pô Ah, velho É sério que você caiu, velho Eu achei que você tava beitando, mano Ela caiu, velho Achei que ele ficou parado pra beitar, tá ligado? A gente ganhava aquilo se a Lux tivesse on, mano O Sengit mandou bem Acontece, né, galera? A Lux caiu, não tem muito o que fazer Opa Voltou Nice Lux voltou ganhando Flip dead isso aqui Impossível perder Eu vou sair Porque eu vi uns selos ali embaixo Tá ligado? Então eu vou só sair Mas eles podem me daivar ainda Matei? Matei? Please, please Não, teve triunfo ainda Matou, gatinha? Não Tá bom Deus é bom Valeu, Augusto Obrigado pelos 5 meses, pai Muito forte essa execução, né, mano? Muito rápido também, velho Foi esperto o Lessin, mano Tá respondendo do outro lado Um pouquinho de LOL Não está ligado, galera Como é que funciona, né, mano? Um pouquinho assim É pouco E o Arauto não cabeceou Olha que delícia, mano O Arauto não cabeceou, mano Na moral, tô com tesão, velho Não, não de pás Mas de vida, mano Tá pulsando sangue aqui na veia Aqui, ó Tô vivo Tô energizado Faz aqui e responde ali Plays rápidas Exatamente, mano Não tá gostoso, mano? As três partidas que eu joguei Tava assim É brá, brá Ai, quero respirar Não dá tempo Bora, fio Esse vídeo tá só o suco, moço Já deixa o like e se inscreva E o comentário Mano, o jogo tá muito rápido mesmo, hein, velho Que a seu pé atipou Opa, aconteceu a parada Ali assim Foi cobrado Caramba, mano O jogo não tá parando, mano Não dá pra respirar Tá ligado, velho Tão fazendo já De folgado, velho Ai, que deixa é esse Lagatixa Dragão 30 sec, velho Vou preferir a arauta Tiver um singe de equipe Paciência, velho Preferir a arauta Do que dragão, hein, galera Vamos ver o que pega Bater melee na torre Pra dar mais dano Fazer cabecear até dois Bora, bora, bora Rápido Tamo com pressa, mano Tamo com pressa Tô com sede de vitória, velho Nossa senhora Esse cara desce o cacete Ninguém Boa, jogou bem a Nami Well played Nice, hein, nós É folgadinho, hein, mano Muito folgadinho Ah, vou tomar de nada No meu cozinho Que flash pra sair Aí foi pra Lux Panamizinha passa Eu desviei da bolha Faltou desviar da bolha Tem um ward aqui, né, Lessin Não, ele que wardou Pena que não teve dano Se tivesse coletora, matava Lux completou? Hum, essa smoke quebrou Essas pernas, né, Lessin Seu boneco até travou, velho Tomou a smoke sapeca, mano Pique CS, mano Tamo jogando CS aqui O cara tomou smoke Não entendeu nada Rapaz Tá, peguei temzão aqui Da X-Tinker Agora que nós não morrem De próximo item, hein, galera O que seria o ideal, hein, mano Ou cutelo pra ter HP Ou GA pra ser folgadinho Ou coletora pra continuar fazendo item de letalidade Ou dominique São tantos itens, tá ligado, velho Acho que eu dou aí, cara, essa, né Que útil, galera Que qualidade, meu querido Que qualidade, mano Eu percebi a maldade, mano Nos Silas Salve Tudo de bom Sempre pra você Que Deus Que É nóis Porra, essa Fabecezinho Valeu pelo resub, paizão O Cóbico Barra tá doido aqui, velho Mano, eu tomei 30 em sec, velho Caça a pé Caça a pé Aqui não, meu doutor Ô, meu doutor Acabou, galera Agora é só finalizar aqui, velho Tô jogando bem, tá Meu ulti tá voltando, Lúcia Meu ulti tá voltando Tu Não Ah, que? Ah Flash pro Prime, galera Valeu Ai, hein, Hel Mano, obrigado pelos 5 meses Mano, que coisa Será que eu apertei T Na hora de apertar Flash R, velho Que qualidade, velho Será que é GG mesmo? Eu tô sem mana, velho Haha, haha Nice, velho Você merece Quem já aproveita o embalo E pega a challenge? Pode deixar Que jogão, hein, galera Essa aqui foi o caldo, hein, mano Na moral Que caldo que foi esse game, mano E eu falei, hein, mano Se a Lux voltasse Era free, PDR, velho Ó, top dano 793 pontos Mano, o challenge tá logo ali Eu tô vendo o challenge, mano Ele tá logo ali